Música Chegando com informações direto de Brasília aqui já, onde aconteceu agora há pouco, em instantes, a votação do 14º salário e realmente é importante você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo, eu quero contar para vocês, já estamos aqui com o resultado, eu vou mostrar para vocês aqui aonde está acontecendo, que é a Comissão de Finanças e Tributação, para você acompanhar, olha só, a votação já aconteceu nesse momento aqui, Ricardo Silva acompanhou, fez a defesa também dos aposentados, aqui está Ponteu de Matos também, que acabou de falar, e realmente ele já vai passar para nós mais informações, eu vou passar para vocês o vídeo completo de tudo o que aconteceu aqui, Ricardo Silva já está ao nosso lado aqui também, para fazer realmente um pronunciamento do que aconteceu, claro que você quer saber, vai dar para receber o 14º salário, teve várias alterações no 14º salário, e o clima pegou fogo realmente aqui hoje, na Comissão de Finanças e Tributação, foi feito um acordo, aonde o governo federal realmente estava disposto, mas não deu o 14º salário, será? Então é o que eu quero contar para você, veja o que o capitão Alberto Neto acabou de falar também, tem duas falas importantíssimas para você acompanhar nesse vídeo, e no final já vou contar para você o parecer final, a definição do 14º salário no dia de hoje, acompanhe aí. Perfeito, presidente, colaborando com as palavras do deputado Sanderson, quem mais tem interesse em aprovação nesse projeto é o governo Bolsonaro, quem mais brigou pela aprovação da PEC dos precatórios, para abrir o espaço fiscal, para dobrar o Bolsa Família, foi o governo Bolsonaro, e até consito os deputados a ajudar a aprovação no Senado, cobrar o seu senador que aprove a PEC dos precatórios, está na hora de ajudar quem mais necessita. Presidente, como o senhor sabe, eu fui um dos relatores do Consignados, aumento da margem, e tive a honra de conhecer a vida dos aposentados do meu país, e é uma vida muito dura, principalmente nessa pandemia. Nessa pandemia, os aposentados viraram os esteios de sua família. Em torno de 95% dos aposentados, e eu não conhecia essa realidade, ganham apenas um salário mínimo. Então, imagina, 95% dos aposentados do nosso país ganham apenas um salário mínimo. E como, durante a pandemia, o salário deles não ficaram para eles, mas ficaram para sustentar vários familiares que perderam seus empregos. Então, ele tirou o salário que era para o seu sustento, para comprar remédios, pagar aluguel, alimentação, e teve que ajudar o próximo. E, lógico que nós estamos preocupados com a aprovação, e nós queremos a aprovação desse projeto, mas com responsabilidade, encontrando recurso para isso. E o recurso está na PEC dos precatórios. Está muito claro. Por isso que essa reunião, deputado Santos, eu quero participar, eu quero estar presente na aprovação desse projeto, que é tão importante para o nosso país. em quatro meses, na medida provisória dos consignados, em aumento de 5%, foram 20 bilhões injetados na economia. Esse ano tem uma previsão de 200. E isso é geração de emprego lá no bairro, porque, como já foi dito aqui, o aposentado vai utilizar esse recurso para comprar alimento. Então, ele vai mexer na economia lá do mercadinho, ele vai usar esse dinheiro para o consumo, realmente. Como o senhor bem falou, presidente, ele não vai viajar, ele não vai passar férias em Aruba. Ele vai utilizar para alimentação. E com a justificativa de ele utilizou, ele teve o seu 13º antecipado, ele utilizou o seu salário para ajudar a sua família, que perdeu o emprego nessa pandemia, nada mais justo do que recompensar o aposentado, que foi de extrema importância para que o país conseguisse, está conseguindo vencer esse momento difícil que nós estamos vivendo. O relator avançou muito, quero parabenizar o relator com a justificativa, com a sua emenda, utilização de estatais. Eu acho que o recurso do lucro da Petrobras é para isso mesmo. Se a Petrobras está lucrando muito, coisa que o governo passado não fez, porque utilizou para a corrupção, porque ficava maquiando os preços para poder usar para fins eleitorais, hoje a Petrobras está lucrando, é para utilizar esse lucro para ajudar os mais necessitados. Então, eu tenho certeza, eu sei que há um, os aposentados todos do país estão acompanhando, porque tive esse acesso, e eu quero aqui agradecer os jornalistas que estão aqui presentes, os comunicadores, o João da Financeira, o Sandro, o doutor Sandro, Felipe Brito, Milton Nunes, que estão aqui presentes, que me ajudaram a ter esse contato com os aposentados de todo o país. Para concluir, eu tenho certeza que nós vamos avançar, o relator, o relator já trouxe a solução para a questão orçamentária, agora nós precisamos aprovar a PEC dos Precatórios, e eu consito todos os deputados a lutar a favor dessa PEC. Então, para passar para vocês um resumo, a definição final sobre o 14º salário, que aconteceu agora, há pouco, na Comissão de Finanças e Deputação da Câmara dos Deputados, onde estava sendo decidido sobre o 14º salário, que é para o aposentado, para o pensionista, auxílio-doença, auxílio-acidente e também auxílio-reclusão. No início da sessão da Comissão de Finanças e Tributação, não tinha quórum suficiente, ou seja, não tinha ainda o número necessário de deputados para que acontecesse essa votação importante. Então, nos preocupamos muito e ficamos acompanhando. E o interessante, o trabalho que a gente fez nos corredores, aqui nos bastidores, onde você pode dar uma olhada aqui e tem uma grande movimentação, foi a negociação feita com vários deputados antes mesmo da sessão acontecer. Na chegada, a gente estava conversando com vários deputados que talvez ainda não tinham o conhecimento de tão importante que é o 14º salário para o aposentado, para o pensionista da INSS e principalmente aqueles que recebem o salário mínimo. Nós explicamos, conversamos com vários deputados, buscamos esse apoio importante porque a votação era decisiva, era realmente concreta a votação hoje do 14º salário e o que aconteceu? A base do governo acabou cedendo, houve várias discussões, inclusive você pode acompanhar nos vídeos aqui do canal. É claro que agora eu quero dar uma definição qual é a alteração que teve no 14º salário, a mais importante alteração que teve para o 14º salário dos aposentados. No projeto original, ou seja, era limitado até R$ 2.200. A relatora Flávia de Moraes em seu primeiro relatório tirou esse limite, o que causou também uma séria discussão aqui, vários deputados comentando que esse valor seria alto demais para pagar para os aposentados e pensionistas. Após a alteração desse relatório da deputada Flávia de Moraes é o que houve hoje, ou seja, essa alteração que foi feita é voltar ao projeto original até R$ 2.200. Isso significa de que quem recebe até R$ 3.000 não vai receber esse dinheiro, não. É uma limitação até R$ 2.200. Um exemplo, você que está vendo esse vídeo aí, se recebe R$ 3.000, ou seja, acima de R$ 2.200 vai ser limitado a R$ 2.200. Também, outra alteração importante que foi feita também foi o número de anos a ser pago esse benefício, que em algum projeto já teria teoricamente que pagar para mais 3 anos ou até mesmo 4 anos. É claro que isso seria uma impossibilidade, fica difícil de calcular valores próximos a 4 anos e identificar o que vai acontecer na economia para mais 4 anos. Então, essa outra alteração foi para pagar R$ 2.021 e também em 2022. Que amanhã acontece uma reunião importantíssima que nós vamos acompanhar aqui que vai ser tratado o quê? As fontes de custeio. O que são as fontes de custeio? É da onde vem o dinheiro para pagar para você aposentado, para você pensionista e com certeza nos surpreendeu muito a mudança de posição do governo aonde a própria base do governo admitiu que o governo quer pagar o 14º salário. inclusive vou colocar para vocês o vídeo daqui a pouco para realmente explicar o que aconteceu para vocês e acompanhe o vídeo aqui no canal que eu já vou mostrar para vocês a base do governo falando. Presidente, nós estamos ajustando para amanhã no Ministério do Trabalho uma reunião com o autor, já convido aqui o relator, deputado Fábio, para nós tratarmos isso. Vamos fazer uma coisa responsável para que haja a possibilidade jurídica e orçamentária para que se for o caso a matéria passe aqui na Câmara e no Senado depois e seja sancionado no âmbito da presidência. Então, vamos tratar disso, não tem como adiantar nada enquanto nós não tivermos essa reunião lá no Ministério do Trabalho. Então, fica aqui o convite provavelmente para amanhã, nós estamos ajustando, já falei com o deputado Pompeu de Mato sobre isso, que é o autor, e vamos fazer chegar o convite ao deputado Fábio Mitidiari também para que provavelmente amanhã a assessoria para amanhã nós pedimos a reunião e aí essa matéria quem sabe, quem mais quer, eu digo aqui com toda sinceridade, quem mais quer que esse instrumento, esse projeto, essa proposição seja aprovada, pode ter certeza, é o presidente Bolsonaro. Pessoal, estou diretamente aqui com o autor do projeto do 14º salário, a sessão acabou de finalizar, para passar para vocês tudo o que aconteceu, nós tivemos um problema de áudio antes, mas deixar mais claro agora, essa negociação que aconteceu hoje já praticamente se torna uma vitória, o que a gente pode esperar agora, o que acontece agora com o 14º salário dos aposentados? Olha, nós tivemos um avanço significativo, que o projeto que já tinha sido aprovado lá na Comissão de Seguridade Social com uma mudança, uma mudança importante, mas ao mesmo tempo preocupante, porque o projeto ganhou uma dimensão maior, na minha percepção ele ficou muito grande, porque a minha proposta, a proposta original que apresentei, ela prevê dois anos de 14º salário, 20 e 21, e o valor mínimo de um salário e no máximo dois salários, então quem ganha até um salário mínimo recebe 100%, e quem ganha mais do que dois salários mínimos, mais do que um, enfim, até quatro, cinco salários mínimos, vai receber na proporção, todos recebem, todos, absolutamente todos, só que quem ganha mais vai receber um pouquinho menos do que é o seu salário normal. O que que acontece? Da maneira que veio lá da Seguridade Social, a Comissão de Tributação, Finanças de Tributação, não consegue aprovar, ela não vai aprovar, mas a Comissão sinalizou que quer aprovar um projeto. Então, o que que nós estamos fazendo? O que que nós estamos fazendo? É uma negociação, e essa, e essa, e essa negociação, ela é importante para nós todos, até porque nós vamos equilibrar, porque uma coisa é que eu quero, outra coisa é que eu posso. Quanto eu posso daquilo que eu quero? Esse equilíbrio é que a gente tem que encontrar. E para mim, votar o projeto original é o equilíbrio. E para isso, nós precisamos mudar o relatório do deputado Fábio Betigieri. Precisamos mudar o relatório dele, porque o relatório dele prevê quatro décimo quadro salário, e nós queremos tão somente dois. Essa negociação pode até chegar em um, mas eu diria assim, nunca, nunca, nós podemos ficar ao ponto de dizer assim, ou é tudo, ou é nada, ou é quatro, ou é nada. Não, ou é quatro, não dá quatro, dois, se não der dois, um. O que não pode é nós ficarmos sem o décimo quadro salário esse ano, nem que pague em janeiro ou fevereiro, nós precisamos desse décimo quadro salário. Por isso, nós abrimos um espaço de negociação agora, o Mitigieri como relator, com o ministro Olis Clorenzoni, que é o ministro do Trabalho e da Seguridade Social. Vamos fazer esse diálogo, por isso a gente encontra um ponto comum, porque está muito claro, a comissão quer aprovar o projeto. Então nós queremos agora viabilizar de maneira que não só seja aprovado na comissão, mas que possa andar ao final e ao cabo na CCJ, a comissão da qual eu faço parte também, e que depois a gente possa aprovar em plenário e o presidente possa sancionar. Ou quem sabe até nós atravessarmos o caminho e daqui a pouco num grande acordo fazermos uma medida provisória contemplando isso. Ou seja, a gente está insistindo, está persistindo, está quase tem mando, mas a gente também está dialogando, porque o equilíbrio nessa hora é o mais importante. Parabéns, deputado, e com certeza vamos vir com mais novidades aqui no canal da João Financeira. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Parabéns aí pelo teu trabalho. Agora, aqui desde o Congresso Nacional. Isso é muito importante para que o nosso povo, no Rio Grande do Sul, Brasil lá fora, possa entender o trabalho relevante que tu faz e esse trabalho está ajudando a fazer com que o projeto ande aqui no Parlamento Nacional. Muito obrigado. Então, pessoal, como você viu aí, deputado Sanderson, que é da base do governo, já concordou com isso, o governo admita o pagamento de 10 mil reais de salário. Ajuda, gente, ajuda a compartilhar, me ajuda a fazer esse trabalho por você, pela sua família. Coloca esse vídeo no teu WhatsApp, no Facebook, as pessoas têm que entender o que a gente está fazendo aqui, um trabalho de negociação para trazer esse dinheiro para você. não está sendo fácil ficar longe da minha família, ficar longe das pessoas que eu amo, mas eu estou lutando por todos vocês. E eu vou estar junto também se você precisar de mais informações. Pesquisa no Google Blog da João Financeira, estou colocando todas as matérias lá aqui embaixo na descrição, Blog da João Financeira, você pode ajudar a cobrar também para exigir os seus direitos. e aí